Não adianta o pássaro arista você colocar desse lado e no outro dia você colocar na esquina lá da maquiza Depois vem no outro dia aqui, depois vem no outro dia lá, no outro dia aqui Ah, não cantou! Aí de pendura no pé de árvore Ah, não cantou! Põe na porta Ah, não cantou! Põe no chão Meu amigo, não é assim que funciona Esse pássaro aí é territorialista Eu costumo fazer vídeo na metade do banho de sol ou terminando ou pra fragar o passarinho cantar Não, o passarinho começou a cantar, vou fazer o vídeo Não, meu amigo, não, eu boto pra fora, faço o vídeo Se cantar, cantou, se não cantar, não cantou, tá certo? Mas isso não significa que o passarinho não canta Do mesmo jeito são vocês aí Não é obrigado assim que tira a mão da gaiola o passarinho cantar O passarinho você põe pra fora, ele pode cantar aí Depois de 10 minutos, depois de 15 minutos, depois de 7 minutos E daí vai cantar E se cantar, cantou, se não cantar, não cantou É assim que funciona na criação do passarinho Não tem esse negócio de mágica Ah, eu sou o cara, eu sou o cara do passarinho Fala meus amigos Bem-vindo ao canal Galo de Campinas do Nordeste Primeiro Que Deus, ele abençoe sua vida Que Deus abençoe sua casa Que Deus abençoe sua família Muita paz Muita saúde Muita prosperidade pra você Enquanto Você não formar o prego, meu amigo Do passarinho O passarinho não vai desempenhar canto não, viu Se tratando de galho de campina Vamos falar disso aqui Porque existe uma diferença Entre formar prego do passarinho E deixar o passarinho viciado A cantar só naquele prego Foi o que eu li Em um dos comentários De um amigo Ah, você diz que E a gente não deve viciar o passarinho Mas vici ele cantar num prego só Não, meus amigos Existe a diferença A bica tá vazia Eu coloquei o rapaz aqui Existe uma diferença, meu amigo Nem o azulão eu coloquei pra fora O azulão ainda tá Como se fosse escuro Por conta do PVC Nem coloquei pra fora Só pra falar sobre isso aqui Um assunto que já deveria Ser encerrado Principalmente Em criadores de passarinho Seja qual passarinho for Seja qual passarinho for Enquanto o passarinho, meu amigo Não entender que aquele local é o torno O passarinho dificilmente Irá desempenhar, abrir Começar a cantar Certo? Existe a diferença também De um passarinho que tá cantando Fibrado Pra um passarinho que tá cantando mole Pássaros frios Também cantam mole Também cantam Mas cantam mole É preciso diferenciar isso aí Senão daqui a pouco O passarinho vai tá frio cantando E a gente vai imaginar Que ele tá cantando Porque tá fugoso Não senhor Não senhora O passarinho frio Também canta Porém mole Se um piar perto dele Ele se encolhe todinho Igual uma formiga E fica bem quietinho Igual um tatu Fica uma bolinha Fica na dele Valeu? Se você não tá inscrito no canal E gosta desse tipo de conteúdo Falando de Galil Campina Convido você a se inscrever aqui no canal Galil Campina Nordeste Comentar neste vídeo Ativar o sininho Compartilhar Deixar teu like E vamos embora Existe a diferença Meu amigo Uma diferença sim Entre Você fazer o torno Do teu passarinho E você É E você viciar o passarinho Há uma diferença muito ampla Muito ampla mesmo Eu disse que esse passarinho Canta em qualquer lugar Que eu coloque Porque canta mesmo Já filmei ele Cantando lá na praça Lá embaixo No chão Várias vezes Cantou aqui Canta ali Canta na parede Canta na bica No poste Tem vários vídeos dele Cantando no poste Mas aí A interpretação do amigo Foi mal E Eu não vou nem entrar em detalhes Sobre isso Muitas das vezes A gente fala de galho de Pessoas comentam Sobre galho de campina Sem nem criar Galho de campina E outros até criam Então Esse pássaro aí Se você tá criando Esse pássaro aí Ele tá arisco Primeiro Faça o torno Agora faça o seguinte Faça se quiser Passarinho é teu Certo? É só uma dica aqui Uma proposta É Que eu tô passando pra você Passarinho é teu Você faz se quiser Mas primeiro Faça o torno do passarinho Bom dia meu amigo Faça o torno do passarinho Não adianta o pássaro aí Se você colocar desse lado E no outro dia Você colocar na esquina Lá da maquiza Depois vem No outro dia aqui Depois vem No outro dia lá No outro dia aqui Ah não cantou Aí de pendura No pé de árvore Ah não cantou Põe na porta Ah não cantou Põe no chão Meu amigo Não é assim que funciona Esse pássaro aí É territorialista É territorialista Não tem pra onde correr Meu amigo Pássaros que são territorialistas Você tem que construir Primeiro o ambiente Agora eu não posso Pegar esse pássaro aí E colocar Nas casas vizinhas Não meu amigo Eu não posso sair Colocando nas paredes Nas casas vizinhas Lá do outro lado Das casas Não Eu tenho que colocar Na minha E todo criador Faz assim Poxa Ele coloca na porta dele E na porta dele Ele sempre vai escolher O melhor lugar Que ele entende Que o passarinho Desempenha mais canto Certo E o meu entender Na minha compreensão Eu entendo Que os pássaros Gostam Dali Esse galo Gosta da bica lá Por quê? Porque tem Esse poder De visão Meu amigo Aí olha Com o horizonte Ele tem isso aí Aberto Já aqui não Aqui ele tem Uma barreira De parede de casa Subindo De um lado Para o outro Isso contribui Para o passarinho Travar canto Ou abrir canto Certo? Agora claro É Antes de ontem Eu fiz a simulação Ali Do outro lado Da bica E mexi Com esse passarinho Aí No momento Do vídeo O vídeo Meu amigo Tem entre Cinco E oito minutos Certo? Cinco E oito minutos Esse passarinho Aí ele passa De quarenta A uma hora Minutos De banho De sol Então A gente fazer Uma conclusão Deduzir algo Entre cinco E oito minutos Quando na realidade O espaço Do banho De sol Está entre Quarenta minutos E uma hora Ah meu amigo Aí não tem Condições Certo? Eu posso muito bem Fazer esse vídeo E o passarinho Não cantar Por quê? Porque o tempo É reduzido Posso muito bem Trancar o vídeo Terminar o vídeo E o passarinho Começar a cantar Porque ainda vai ter Mais quarenta e cinco A cinquenta minutos No banho de sol Eu costumo fazer vídeo Assim que coloco Para fora No mesmo instante Não costumo fazer vídeo É na metade Do banho de sol Ou terminando Ou para fragar O passarinho cantar Não o passarinho Começou a cantar Vou fazer o vídeo Não meu amigo Não Eu boto para fora Faço o vídeo Se cantar Cantou Se não cantar Não cantou Tá certo? Mas isso não significa Que o passarinho Não canta Do mesmo jeito São vocês aí Não é obrigado Assim que tira a mão Da gaiola O passarinho cantar O passarinho Você põe para fora Ele pode cantar aí Depois de dez minutos Depois de quinze minutos Depois de sete minutos E daí Vai cantar E se cantar Cantou Se não cantar Não cantou É assim que funciona Na criação do passarinho Não tem esse negócio De mágica Ah eu sou o cara Eu sou o cara Do passarinho Não existe isso não Meu amigo Não existe isso não Não existe isso não Existe manejos Existe criadores Que zelam mais Que outros Mas tratando de passarinho Não existe Mástica não Tá entendendo? Não existe esse negócio De mágica É tempo mesmo É determinação É paciência Tá certo? É focar Se o passarinho Você vir que presta Cria Se não vir que não presta Não cria Criador é assim Não adianta A gente chegar aqui Com um papinho De lero lero Não Não vai funcionar Tá certo? Então Fica aí Esse esclarecimento E essa dica Sobre o torno Se o teu galo de campina Tarisca Enquanto que não fizer O torno dele Ele não vai abrir canto Agora isso vale Para dentro de casa E fora de casa Depois que abrir o torno Você pode mexer com ele Para lá E para cá Mas eu aconselho você Fazer isso Só depois que ele abrir No torno Depois que ele começar A cantar Depois que ele desempenhar canto Depois que ele fazer O que ele quiser No prego dele Valeu? Se gostou Dá like Se não gostou Deixa dislike Não tem problema Comenta Compartilha Ativa o sininho Valeu!